Oi, oi, oi! Tudo bom? Gente, hoje é dia de volta às aulas! Nossa, por que tanta empolgação? Entendedores entenderão! Mas hoje o que eu quero falar com vocês E essa animação toda não é porque eu estou bem Porque eu não estou bem ainda Você vai me dizer, Jussara, se você está ruim Por que você está tão contente e animada? Pra ter uma noção Eu não sei nem se eu estou berrando nesse vídeo Se eu estou falando baixo ou alto Porque eu não estou ouvindo nada desse lado, meus amigos Estou ouvindo eu falar aqui dentro Então eu não sei, se eu estiver gritando, me perdoa O assunto de hoje é sobre isto Atestado médico para mães Talvez seja uma novidade para você que está aqui no YouTube E para você que me acompanha no Facebook, Instagram, Snapchat Não é nenhuma novidade que eu estou doente Oh, mas o que ela tem? Sinusite! Nunca na minha vida eu tive sinusite Mas com um mês de esfriar do tempo De repente está quente De repente está frio De repente está quente De repente está frio De repente está quente De repente está frio Não tem como não ficar doente, né minha gente? Juntando cansaço, estresse Juntando uma imunidade um pouco baixa Cá estou eu com o lado esquerdo totalmente comprometido Vejam bem com as minhas olheiras Se vocês puxarem os outros vídeos Vocês não vão ver umas olheiras Porque eu não sou de ter olheira Estou gravando esse vídeo com muita, muita dor Mas eu não ia deixar de novo essa semana sem vídeo aqui no canal Mas estávamos a bagaça sobre por que eu quero falar do atestado médico Primeiro de tudo Que eu fui tomar um medicamento Um antibiótico Que eu tinha em casa Por conta própria Porque achava que era bom para sinusite Tomei três dias Só tive piora Então, resolvi fazer o que eu já devia ter feito logo no início Que era ir ao médico Cheguei lá, fizeram um raiz X E constataram que realmente era sinusite Eu não estava errada no meu diagnóstico Porque era uma dor Que todos os sintomas eram de sinusite Portanto, me deram um remédio para 14 dias de tratamento Eu estou desde domingo passado com dor Hoje é terça-feira E eu ainda tenho dor Então fui no médico e tal Me passou a receita lá do que eu tinha que tomar E a tosse é uma coisa constante na minha vida Bora Eis que eu olhando as folhinhas lá do que eu tinha que comprar Eu vi que tinham três folhas Eu pensei Poxa, precisa de três folhas para antibiótico Deve ser fogo mesmo, né? Tirei de segunda Quando eu olhei assim a terceira folha Atestado médico Atestamos para os devidos fins que a paciente está impedida De realizar qualquer atividade profissional Por dois dias a partir desta data Eu acredito que me deram de dois dias Porque eu fui na quinta-feira no pronto-socorro Então quinta e sexta, né? Já quando sábado e domingo não trabalha, né? Mas aí que vem a grande questão, minha amiga, meu amigo Desde quando que mãe tem atestado? Muitos de vocês me falaram Entrega o atestado para o marido Entrega o atestado para ele Gente, meu marido também está doente Não com sinusite Está com outros problemas de saúde E estava viajando também E estava trabalhando Então assim, ó Ele me ajuda no que ele pode Ajuda não, a gente fala ajuda não é ajudar Ele faz as atividades dele aqui em casa Né? Para dar conta também do recado Mas é que o negócio quando pega É mãe mesmo, tem que fazer Daí outra coisa que aconteceu Eu sempre tive a ajuda da minha mãe Da minha sogra e do meu marido Né? Nos momentos que eu precisava E desta vez aconteceu Que a minha mãe não estava Meu marido também não estava E a minha sogra estava doente E aí eu me vi sozinha Ruim Em período de férias Com três crianças dentro de casa Gente Só quero dizer que eu tenho Todo o meu amor do mundo Todo o meu respeito A você, mamãe Que não tem ninguém Para te ajudar Eu fiquei me botando no lugar de vocês E pensando assim Poxa, como é complicado Quando você não tem ninguém Ninguém para te ajudar É muito complicado Eu fui nessa situação assim Porque depois Né? Eu sempre tenho alguém para me ajudar Então eu fico pensando Quem realmente não tem ninguém Então olha E tiro meu chapéu Meus parabéns O pai tá te chamando Tá Ele só disse que eu tô tentando de gravar Já vou lá Nem para gravar Eu tenho sossego e paz Enfim Bom seria, né? Se nós pudéssemos ter realmente Um atestado de validade para mães Em que os médicos falassem Ó, você vai trazer seu filho aqui Nós vamos cuidar para você Dois dias Para você ter seu descanso Não é mesmo? Então é isso aí, gente Mãe não tem direito de ficar doente Mãe não tem direito de nada É muito complicado Então tá Esse vídeo era só para falar isso mesmo Que aconteceu na minha semana E dizer que eu estou com fé de melhorar Então se por um acaso Não tiver vídeo aqui no canal Você já sabe o que aconteceu Tem momentos na nossa vida Que a gente passa por essas tecidas Assim bruscas Com doença Com saúde Ou que a gente está desanimado Também Isso é tão normal na nossa vida, né? A gente não pode estar sempre lá em cima Oba, 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 oba Tem que ter um momento ruim Para depois ter um momento bom Não é mesmo? Então peço orações de vocês Para eu ficar boa, melhorar Para nós voltarmos com tudo aqui no canal Beleza? Então esse era o vídeo de hoje Comenta aqui para mim Se você tem alguém que te ajuda Se você não tem alguém que te ajuda Vamos se amar virtualmente Beleza? Lembrando de se inscrever aqui no canal Curta as redes sociais Me acompanha por aqui, beleza? Um beijo e até mais Tchau, tchau